Faltam 476 dias para as Olimpíadas no Brasil. Foram lançadas hoje mais nove moedas comemorativas Rio 2016. Uma de ouro, quatro de prata e quatro de circulação comum. Símbolos e lugares do Rio de Janeiro e modalidades esportivas como a corrida, o ciclismo e o remo. São os temas da nova série de moedas comemorativas dos Jogos Rio 2016, lançada nesta sexta-feira. São quatro novas moedas de circulação comum, quatro de prata e uma moeda de ouro. 80 milhões de novas unidades. Com eventos dessa natureza, certamente vai se consolidando cada vez mais o saber fazer moedas comemorativas. Isso é extremamente importante para um país que quer deixar registrado em algo que é perene os seus grandes eventos. Este é o segundo conjunto das moedas comemorativas dos Jogos. Ao todo, serão quatro lançamentos. 36 novas moedas até o ano que vem. Os projetos são do Banco Central e da Casa da Moeda, com o suporte do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Olha, isso é um momento histórico, porque você vai ter um acervo importante no futuro, para que as gerações futuras vejam, nesse evento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, uma demonstração de que o Brasil hoje tem um novo momento, vive uma nova etapa de apoio à prática esportiva, com o apoio do governo federal, do governo estadual, municipal, com as várias empresas estatais, todas elas envolvidas, a Casa da Moeda, o Banco Central, os Correios. Isso demonstra que a gente amadureceu. O Brasil definitivamente está preparado, sim, para sediar grandes eventos. A confecção das moedas teve um trabalho de design de dois anos. Elas foram produzidas pela Casa da Moeda do Brasil, que também vai fabricar as medalhas de premiação dos Jogos de 2016. Para o ministro do Esporte, Jorge Hilton, a importância das moedas vai além do colecionismo. Isso não é só para os colecionadores. Essas moedas, certamente, daqui a milhares, dezenas, centenas de anos, estarão circulando pelo mundo inteiro, porque isso vai para a história, isso é uma marca importante. As moedas de um real estarão em circulação pela rede bancária e uma parte será vendida em embalagens para colecionadores. As outras moedas podem ser adquiridas no site e em algumas agências do Banco do Brasil.